Arroba ReunelNicolas pergunta, o que vocês acham de no final da obra, todos os Mugiwaras terem a recompensa acima de 1 bilhão de berries? É muito provável que a recompensa final do Luffy seja de 5 bilhões e 600 milhões de berries. Pelo menos essa é uma teoria que eu acredito muito, e se você ainda não viu, pode clicar no card que tá passando aí pra dar aquela conferida. Edward Newgate tinha a recompensa de 5 bilhões e 46 milhões de berries, e o seu braço direito, o homem mais poderoso do seu bando, tem a recompensa de 1 bilhão e 374 milhões de berries. Por aí a gente já percebe como é difícil passar da marca de 1 bilhão de berries, o braço direito do homem mais poderoso do mundo não passa dessa marca, portanto. O próprio Eustacekid tem a recompensa de 470 milhões de berries, o que não chega nem a ser a metade de 1 bilhão de berries. O próprio Trafalgar The Water Law tem a recompensa exata de meio bilhão de berries. Então ainda falta muita coisa, falta dobrar a sua recompensa pra chegar a 1 bilhão. Então é muito difícil chegar a esse patamar, é bem provável que sim, Kid e Loh ultrapassem essa marca, mas achar que todos os chapéus de palha passarão desse número é muito complicado. Jinbe, Sanji e Zoru são sem dúvidas os três com maior potencial pra tal feito, visto que são as recompensas mais altas da tripulação. Então eu acredito que esses três superarão a casa do bilhão. Vale lembrar que nenhum bando até agora, nem mesmo os Piratas das Feras e os Piratas da Big Mom, mostrou ter mais do que 4 membros confirmados com recompensas acima de 1 bilhão. A Big Mom, por exemplo, dentro do seu bando só tem ela e o Katakuri, exatamente o Katakuri com recompensas acima de 1 bilhão. E eu, por exemplo, tenho muita dificuldade em acreditar que o Chopper vai superar a recompensa do Katakuri. Então eu acho que não, tá? Acho extremamente improvável todos os membros de chapéus de palha superarem a casa do 1 bilhão. Mas se tem algum bando que pode alcançar essa marca, que pode lograr esse feito, é óbvio a tripulação dos chapéus de palha. Que é, né, a protagonista dessa obra e a tripulação do homem que vai se tornar o rei dos piratas. Mas a meu ver, Jinbe, Sanji e Zoru são aqueles que tem potencial pra sim superar a casa do 1 bilhão. E se eu fosse o governo mundial, eu colocaria uma recompensa ali de pelo menos 1 bilhão de berries pela cabeça da Nicorobin. Por um motivo muito específico que todos nós sabemos qual é. Enfim, eu não sou o governo mundial, eles que lutem. Fala galera, chapéus de palha aqui. Eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer pra vocês mais um Respostas de Palha. E dessa vez, vamos comentar sobre a nova fruta de Roro no Azoro. Vamos falar também dos personagens de 2 chapéus de palha que podem passar a casa do 1 bilhão de berries. Que olha só, meus queridos, é uma casa ali muito elevada. Pouquíssimos são os personagens que conseguem atingir esse patamar. E também, pra fechar, vamos falar do matchup entre os piratas do ruivo e os piratas dos chapéus de palha. Então já vai deixando aquele seu like que ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E simbora agora, pra esse vídeo. Arrobatina__d__ondas pergunta Qual seria a melhor fruta para Roro no Azoro? Eu fiz um vídeo recente onde eu comentei as frutas que mais combinariam com cada membro dos chapéus de palha. Mas, pensando exclusivamente em força e apelação, eu daria para Roro no Azoro a Goro Goro no Mi. Porque olha só, a fruta do Enel é uma das mais absurdas de toda a obra. E casaria com o quão bereza o Zoro é. Fora o básico, como se mover através de materiais condutores em uma velocidade extremamente alta. Como também ser intangível a não usuários de haki e como ser capaz de criar uma variação enorme de raios, até mesmo concebendo uma chuva de relâmpagos ou uma esfera gigantesca de eletricidade, Roro no Azoro ainda teria variações fantásticas por ser um espadachim ao revestir sua espada com eletricidade. Imagina só se todos os ataques do Zoro viessem acompanhados de uma descarga elétrica de milhões de volts, podendo chegar a 200 milhões. Se qualquer ataque do Zoro pode ser mortal, com a Goro Goro no Mi, todo ataque do Zoro seria fatal. Essa fruta também pode usar o calor da eletricidade para derreter materiais como o ouro. Então, dependendo do refinamento de sua habilidade, e Zoro certamente alcançaria patamares bem elevados, ele poderia revestir sua espada com uma eletricidade absurda, sem causar nenhum efeito colateral na lâmina. Mas quando entrasse em contato com a lâmina de seu adversário, ela simplesmente derreteria num piscar de olhos. Basicamente, o Zoro e outro espadachim vão cruzar as suas espadas. Assim que as lâminas entram em contato, a lâmina do Zoro estaria tão aquecida, tão quente, que derreteria a lâmina de seu adversário, assim transpassando a sua defesa e atingindo o alvo. Com um ataque absolutamente poderoso, que seria basicamente uma lâmina extremamente quente, cara, fervendo pra caramba, podendo causar uma descarga elétrica de milhões de volts, e claro, também o golpe cortante, que é a marca registrada de Roronoa Zoro. Imagina só o Kokujou Otatsumaki carregado de eletricidade. A técnica se tornaria um tornado cortante, que ainda seria capaz de eletrocutar os seus adversários. Os inimigos iam ficar literalmente... chocados. O Santorio Ougi Ishidai Sai Zen Dai Sensekai iria ganhar um up em poder destrutivo, podendo girar ainda mais rápido devido à energia elétrica e causando um efeito ainda mais poderoso. Claro que não iria funcionar contra o Pika, porque ele é de pedra, e todo mundo já jogou Pokémon aqui e sabe que o tipo raio não funciona contra o tipo rocha. Mas qualquer outro inimigo receberia um porradão ainda mais forte, e claro, esteticamente, mano, Roronoa Zoro girando ali as suas lâminas e saindo raio. Mano, não só aquele raio negro de haki, mas também raio elétrico como o do Enel. Nossa senhora, o bagulho ia ficar bonito demais. E pra fechar, o próprio Senha Tiju Poundoho seria o lançamento de uma lâmina de raio cortante em uma velocidade muito, mas muito, muito, muito maior que a normal. O Zoro com a Goro Goro no Mi seria um completo absurdo, e com esse tipo de fruta, ele só tem a ganhar agora. Eu acho que ele vai comer alguma Akuma no Mi? É claro que não, mas a nossa imaginação não tem limites, e a gente tem que usar ela pra se divertir. Inclusive, quero saber se você aí gostou da ideia, ou consegue pensar em outra fruta que transformaria o Zoro num personagem ainda mais solador. Deixa aí nos comentários. Arroba Joao Auz pergunta, numa luta entre os piratas do ruivo e os chapéus de palha, com quem o Sanji lutaria? Luke Rô? João Ons. Eu acho que o Sanji lutaria exatamente contra o Luke Rô, por motivos bem simples. Caso venha ocorrer uma luta entre as tripulações de Shanks e Luffy, os dois capitães obviamente se enfrentarão. Rorono Azor e Ben Beckman farão o confronto dos braços direitos, enquanto o Sop combaterá seu pai, Yasopp. E eu torço pra ser uma bela de uma surra. Enquanto essas lutas ocorrem, o Sanji com certeza lutará contra o Luke Rô, por ser um dos principais membros e combatentes do ruivo, assim como o Sanji é para os chapéus de palha, Shanks Luffy, Ben Beckman Zoro, Yasopp, o Sop, Luke Rô, Sanji. Eu acho que faz bastante sentido, né? E outro ponto também, é que o Luke Rô é muito conhecido pela sua velocidade, assim como o Sanji também é muito conhecido pela sua velocidade. Então seria uma luta ali de alta agilidade e com certeza muito interessante. Então pra mim, esses são os matchups perfeitos, quando a gente fala da tripulação dos chapéus de palha, contra a tripulação dos piratas do ruivo. Mas pode ser também que o Mihawk esteja envolvido com os piratas do ruivo, quando rolar esse confronto entre a tripulação do Luffy e a tripulação do Shanks. Então dessa forma, Zoro enfrentaria a Mihawk e Ben Beckman não teria ali um combatente para enfrentá-lo. Mas a gente consegue fazer aí uma alteração também. O Sanji pode pegar o Ben Beckman e o Luke Rô pode acabar enfrentando o Jinbe. Eu acho que são matchups que também combinam bastante e pode ser que seja feito dessa forma. Esse foi o vídeo, eu espero de verdade que você aí tenha gostado, tá? Não esquece, por favor, de deixar aquele like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Deixa também o seu comentário sobre tudo que eu comentei ao longo desse vídeo. Acha que os matchups que eu estabeleci entre os piratas do ruivo e os piratas dos chapéus de palha faz sentido? Consegue encontrar alguma luta melhor? Deixa aí nos comentários. Acha que Jinbe, Zoro e Sanji vão passar da casa do 1 bilhão de berries? Acha que outros personagens de 2 chapéus de palha vão passar dessa casa? Deixa aí também nos comentários. E por fim, acha que Roro no Azoro com a Goro Goro no Mi seria o mais brabo de todos os tempos? O maior solador dessa história? Deixa aí também nos comentários. E a gente se vê sem sombra de dúvidas num próximo vídeo. Tamo junto demais, galera. Muito obrigado mesmo por me acompanhar até aqui. E a gente se vê num próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!